Música Vem ser, eu ser, que a minha vida está nas mãos do Deus Jesus, que me restar. Música Aleluias. Música Muito obrigado, minha filha. Muito obrigado por terem me recebido. Eu venho no nome do Senhor, num tempo muito importante na história da Igreja. Amém, Jesus. E durante a minha estadia aqui por dois dias, vai houver uma conversa muito tremenda com a Igreja. Entre o Senhor Jeová e a Igreja de Cristo nessa Terra. Nós estamos a viver num tempo como este, onde todo mundo na Terra está à busca de respostas. Estão vendo coisas. Estão ouvindo coisas. Estão à procura de soluções. Esta é a hora mais importante para a Igreja. Porque somente a Igreja tem as respostas. É por isso que o Senhor me enviou para vocês. Há uma grande visitação. Há uma grande visitação. Que está agora consumindo toda a Igreja. E este comboio de avivamento, este trem, hoje parou por aqui. Amém. E Deus abençoe. Muito obrigado, minha filha. Deus abençoe. O Brasil te ama, profeta. Amém. O Brasil te ama, profeta. Eu amo o Brasil em nome de Deus. Eu amo o Brasil em nome de Deus. Eu venho aqui com a minha comitiva, o ex-bispo sênior, o doutor Lodoro, o bispo sênior, o bispo sênior, o pastor Michael. Está aqui. Muito obrigado, meu Deus abençoe. Muito obrigado, meu Deus abençoe. A minha amizade, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos em suas mãos. Nós estamos em suas mãos. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto